que nós tínhamos diante do diabo porque a palavra do Senhor nos diz em Romanos no capítulo 6 porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia nós tínhamos uma dívida já deveu, se não deve estar devendo mas já teve uma dívida e essa dívida foi simplesmente onde você deve mas eu sou teu Jesus estou aqui riscando a promissória estou riscando a tua promissória estou dizendo pra você meu querido irmão que a dívida que o diabo queria cobrar de você Jesus já levou lá na cruz do Calvário, aleluia eu vou fazer o primeiro apelo dizendo pra você você que por esses dias quis desistir o Espírito Santo de Deus manda lhe dizer não desista não desista não desista permanece é isso que o inimigo quer que você largue a tua cruz no meio do caminho mas hoje Jesus vai fazer você mais do que vencedor vem aqui na frente que eu vou olhar pra você todos os que neste momento no seu coração você já não está aguentando mais e falou Senhor segura na minha mão porque senão eu vou desistir vem porque Jesus vai te segurar hoje eu quero chamar aqui pessoas muito preciosas e especiais pra Jesus filha olha aqui pra mim olha aqui pra mim olha aqui pra mim o Senhor manda dizer assim eu sou um Deus porque o passado eu não me lembro mais eu faço novas todas as coisas dentro da tua casa porque o grande repulho que aconteceu lá naquele lugar é tão somente uma coisa filha tu tinha que entrar no meu propósito, no meu projeto e hoje filha eu fiz um negócio novo dentro do teu coração e da tua alma a tua vida não te pretende se a tua vida me pretende porque tu diz eu não vendo mais essa vida eu não quero mais viver é nada a mão de que aula vai é de que a mão na súria eu troco a tua tristeza pela minha alegria porque eu entro da providência que eu acabei atingindo o Senhor a lei de cara a paixão da rápida ouve que lavaria faço remerência deita Jesus que me segue tenta que nessa frente vocês queridos, queridas vem um pouquinho mais pra frente eu vou chamar minha esposa pra vir aqui pra vir aqui comigo aleluia eu vou fazer um apelo simples eu tenho um apelo que é tão pouco extenso quando eu faço pra tentar explicar a obra redentora de Jesus na minha vida mas como o tempo já foi muito, muito pouquinho então eu vou fazer um apelo simples você que ainda não aceita o apelo de Jesus na minha vida você não vai aceitar ele é ele que vai te aceitar hoje aqui se você quiser receber a igreja entra em oração de mim se você quiser recebê-lo como teu Senhor e teu Salvador então onde você está? faz um senão se falando e diz assim eu quero esse Jesus esse Jesus que cura esse Jesus que liberta esse Jesus que salva esse Jesus que transforma esse Jesus que opera a maravilha esse Jesus eu quero eu quero me arrepender dos meus pecados e quero que ele escreva o meu nome no livro da vida e eu quero ir subir como o servo do Senhor cantor eu quero subir com ele aleluia você quer receber isso aqui? faz um senãozinho com a sonha é ainda onde você está os irmãos nos ajudem e quando você se decide eu só vou fazer o último amigo você que não é batizado com o Espírito Santo o meu Jesus ainda batiza com o Espírito Santo quem crê nisso é o outro tamanho da guerra para a sua vida? aleluia vem aqui na frente você que não é batizado com o Espírito Santo Jesus vai tocar na sua vida Jesus vai tocar no seu coração Jesus vai transformar a sua alma aleluia glórias a Deus glórias a Deus já era batizado mas vem chorando se você era batizado já vem chorando dando glória já vem chorando e glorificando a Deus porque o Senhor tem um milagre para realizar na sua vida aleluia louvado seja Deus eu tive a missão querido porque foi me dado um horário o pastor querido então os irmãos ficam à vontade na presença do Espírito Santo de Deus porque hoje o meu Jesus batiza com o Espírito Santo o meu Jesus vai fortalecer a vida de crente aqui nessa noite o meu Jesus está me dizendo que tem gente ali atrás ainda que ficou com vergonha de mim mas não fica com vergonha não querido você que está um pouquinho fraco na fé porque o meu Jesus ele é poderoso para abençoar a tua vida quem glorifica a Deus por uma vida que está sentando Jesus aqui nessa noite ahhh essa é a maravilhagem de povo ser lindo levanta a mão e não corre perita Jesus querido sabia que lá no céu tem uma grande festa por causa de você você tem um pouquinho disso uma festa no céu por causa de você e hoje Jesus ele transforma completamente aquilo que estava crescendo de transformação nessa vida eu quero que você repita comigo assim Senhor Jesus